Gustavo e Beto, estou nele negando o IAR, Gustavo e Beto Opa, a Rádio Globo é aí Fala aí comigo aqui, ó Fala aí que deu bom Tomei aqui do Negão do Riacho e do Fogueiro e deu bom, viu? Só faltou mais gente aqui, mas está tudo tranquilo A galera aí quis embaçar, mas tem tudo certo Teve uns aí, uns da esquerda que falou que a gente queria atravessar a torneia dos outros aí Mas eles colocaram a data depois do nosso O nosso já estava desde o dia 3 anunciado E os caras pegou e anunciaram que Celândia Vem dizer que a gente estava atravessando eles Aí eu estou só explicando a história aqui para eles Porque a gente não atravessou o direito de ninguém, jamais E o nosso está bombando ainda O torneio está bombando Está bombando o torneio do Negão Esse é o Negão, o Negão do Riacho É o Tony do Riacho É o firro do torneio, bombando Bombando o torneio O que a gente fizer é sucesso, garantido Ou seria de bom O Carnação A CIDADE NO BRASIL 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 Não para essa porra. 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 Não para essa porra.